Olá queridos jovens, estou aqui mais uma vez seguindo a nossa série Jovens Notáveis da Bíblia hoje vamos falar sobre o terceiro jovem notável, falamos já sobre o jovem José, o jovem Samuel e hoje vamos falar sobre o jovem Davi. Só seguindo a ordem cronológica, Samuel foi aquele jovem que se manteve fiel mesmo crescendo no meio corrupto e ele se tornou um grande homem de Deus e ele deu início à era dos reis, porque ele ungiu o primeiro rei que foi o rei Saúl, lembram? E Saúl começou a governar e ele começou bem ali com Deus e tal, no meio do caminho ele se encheu de orgulho, ele se afastou de Deus e Deus não se alegrou da atitude de Saúl, dali pra frente sempre os reis eram substituídos pelos seus filhos e Deus tirou de Saúl esse privilégio e quis ungir outro rei, então Deus chega para Samuel Samuel, que era o profeta, era autoridade espiritual ali da época e fala pra Samuel, vá até a casa de Gessé, lá eu vou te indicar o meu ungido, o meu escolhido para ser o próximo rei e Samuel obedeceu, foi até a casa de Gessé, Gessé chama todos os filhos dele para vir até o encontro de Samuel e ele chama os guerreiros né, o pai dele estava orgulhoso, puxa me escolheu meu filho para ser ungido e aí ele chama os filhos dele, todos ali preparados para a guerra, os fortes e Samuel vai um por um, vai perguntando para Deus, é esse? Deus fala, não é esse? Não é esse? Até que Samuel pergunta para Gessé, você tem mais algum filho? O pai dele nem tinha lembrado de Davi, Davi estava lá com as ovelhas, era um jovenzinho de 16 anos para 17 anos, não tinha o porte de um atleta ou de um guerreiro, mas ele lembrava, tem Davi, mas não deve ser ele né, e aí chama ele aqui então, aí quando Davi chega, Samuel pergunta para Deus, é esse? Deus fala, é esse? E olha que interessante o que Deus fala quando escolhe Davi, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei, o Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, sabe Deus estava falando a respeito de um dos irmãos de Davi aqui, que era forte, que era bonito, que era a porta de guerreiro, Deus estava falando, não é isso, não é ele, eu não vejo como o homem, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração, e Deus escolheu Davi baseado no coração dele, sabe, trazendo para nós essa primeira lição que eu quero passar para vocês hoje, é que Deus, é que Deus não está, não se importa se você é rico, se você é pobre, se você é a sua cor, se você é negro, se você é branco, se você é formado em Harvard, ou se você não tem uma graduação, Deus não está olhando para isso, Deus está olhando para o seu coração, o que importa é o meu coração, é o seu coração, é o que está por dentro, então, você que é jovem, eu quero animar você, a não querer ficar mostrando a aparência, não querer se mostrar, porque muitas vezes na escola, no meio dos jovens, é muito isso que está em voga, que está em questão, é quem é mais bonito, quem é mais inteligente, quem é mais esperto, mas na verdade Deus não está olhando para nada disso, Deus está olhando para o coração, então se você quer se aproximar de Deus, se aproximar com o seu coração, que é esse que Deus está vendo, a outra lição que nós podemos tirar desse jovem Davi, é que, mas tá, então ele foi aqui ungido como rei, ser ungido como rei, não quer dizer que ele seria o rei, já, dali para frente, Saul precisaria morrer, então, Saul ainda continuou governando por um tempo, apesar de Davi ter sido ungido, e chega um dia, onde o exército de Israel, entra em guerra com o exército filisteu, que era um dos grandes inimigos de Israel, e nessa guerra, um grande homem, um gigante chamado Golias, ele sai cada manhã, durante 40 dias ali, na frente da trincheira de batalha, e desafia o exército israelita, ele era um, imagina, um gigante, de, sei lá, talvez 3 metros de altura, forte, enorme, e ele fala, eu quero que um de vocês venha lutar comigo, se ganhar, nós vamos nos render, mas sabe o que acontece, nos 40 dias, ninguém se coloca à disposição, todos os soldados do Israel ficaram covardes, até que um belo dia, Davi vai levar a comida para os seus irmãos, a mano do seu pai, e ele chega exatamente na hora que esse gigante sai para ameaçar o exército, e ele fica irado, ele fala, como assim? Esse gigante aqui está desafiando a Deus, o exército, um Deus altíssimo, não, não, não pode ser assim, e ele se oferece para lutar com aquele gigante, veja só, um jovem de 17 anos, magrinho, fraco, não tinha porte de atleta, de guerreiro, ele se oferece para lutar com aquele gigante, olha a coragem desse jovem, mas de onde vinha a coragem desse jovem? Sabe, se você for no capítulo seguinte aqui, em 1 Samuel, capítulo 17, você vai ver a história, você pode ver a história toda depois, mas especialmente aqui, no finalzinho, quando ele vai para lutar com o gigante, eu queria ler para vocês aqui, o que motivou Davi a lutar com esse gigante? Davi fala assim, no versículo 45, de 1 Samuel 17, fala assim, Davi, porém, disse ao Filisteu, o gigante, você vem contra mim, em espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu matarei, cortarei a sua cabeça, hoje mesmo darei os cadáveres do exército Filisteu, as aves do céu e as animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus de Israel, todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos, olha só, um jovem de 17 anos, na frente de dois exércitos enormes, de um gigante enorme, estava cheio de coragem, sabe de onde vinha essa coragem? do relacionamento que ele tinha com Deus, Davi era um homem que tinha relacionamento com Deus, e Ele fala, não é por espada, não é por força, é pela força de Deus, é pelo Espírito de Deus, e Ele vai lá, com cinco pedrinhas na mão, derruba aquele gigante, corta a cabeça dele, e o exército se encoraja, e assim o exército israelita, ataca o exército Filisteu, e eles têm uma grande vitória, veja só, Davi, ele se segurou na confiança que ele tinha em Deus, por isso jovem, eu quero animar você a crescer no seu relacionamento com Deus, é conhecer a Deus, como Deus é, como Deus age, para você crescer em confiança, eu sei que você trava várias batalhas na sua vida, no dia a dia, muitas vezes ficando desanimado, às vezes a depressão querendo tomar conta da nossa vida, mas sabe, se você se apegar em Deus, você vai ter força, uma força como essa de Davi, que apesar de ser jovem, fraco, sem porte físico, sem a força física, ele derrubou um gigante que um exército inteiro não tinha coragem, então com Deus podemos ter mais coragem, essa é uma outra lição que Davi nos dá, a terceira lição que eu quero tirar da história de Davi hoje, é que Deus sempre perdoa quando nós nos arrependemos, Davi depois se tornou rei, ele teve várias vitórias, ele foi um grande rei, e teve grandes conquistas, ganhou respeito do povo, e chega uma hora que o orgulho tomou conta de Davi, no coração dele, então, cada um de nós está sujeito a isso, quando você tem grandes vitórias, você não cuidar, o coração fica orgulhoso, Davi ficou com esse coração orgulhoso, e um belo dia ele chama uma mulher, que ele vê lá se banhando, perto da casa dele, e ele tem relações com essa mulher, essa mulher era casada, ela é engravida, ele dá um jeitinho na situação, ele foi lá e pegou o marido dela, colocou na frente de batalha, para ele morrer, o marido morre, e ele vai lá e casa com a mulher, olha só a tramóia que Davi fez, um adultério, um assassinato, pecados terríveis, mas sabe, quando ele tinha um amigo chamado Natan, que vai lá e mostra o pecado dele, por isso que é importante nós termos amigos, que também nos falam a verdade, e ele se arrepende, e ele escreve Salmo 51, Salmo 51, depois do cara que você leia, mostra a oração de Davi, do arrependimento dele, e especialmente aqui no versículo 10, ele fala assim, que em mim o coração puro a Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, não me expulsa da tua presença, nem tira de mim o teu santo espírito, devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer, sabe, Davi estava arrependido aqui, e ele se arrepende, e Deus perdoa Davi, sabe, não importa o pecado que você cometa, se você buscar Deus, se arrepender, Deus sempre vai perdoar, a Bíblia fala que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, então eu quero inspirar você a contar com isso, sempre que você pisar na bola, você abrita o coração com alguém, você derrida a sua confiança, se arrepender, que Deus sempre perdoa, e ele apaga o nosso pecado, tá bom, espero que essa história tenha inspirado você a confiar mais em Deus, a crescer no seu relacionamento com Deus, no próximo episódio vamos falar de outro jovem notável da Bíblia, tchau, um abraço a todos vocês!